Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para mais um podcast Pode Falar Dori. E esse meu amigo, ele é tão profissional, tão experiente, tão inteligente, que eu falei, ele vai voltar, ele já voltou uma vez e agora está voltando pela terceira vez. É o consultor Paulo Rogério de Sousa, e que tem outras qualificações que eu não consigo decorar, porque é muita coisa. Oi, Dori. Olá, Paulo. Boa tarde a todos vocês. Oi, para todos vocês. Por favor, o que o senhor faz na vida? Além da consultoria para empresas na área de gestão de processo, gestão da qualidade, eu também atuo na capacitação de profissionais, cuido da comunicação institucional, é um pacote completo dentro das empresas. E dentro desse pacote, uma das questões que mais me incomodou, por isso que eu conversei com você, a chamada inteligência artificial, que é um assunto, depois a gente cuida de um outro evento sobre o outro assunto. Quais são os dois grandes assuntos? Tudo está em aplicativos e tudo está agora voltado para a inteligência artificial, que é muito bom, que ela vai resolver, mas tem as partes boas e tem as partes difíceis, as partes que precisam se adequar. Hoje nós vamos falar da inteligência artificial. É, aquilo que você me pediu para nós discutirmos um pouco sobre esse assunto, eu acho que é legal a gente levantar esses parâmetros. Eu queria, Dori, começar exatamente com essa situação. A lata em conserva, a alimentação em conserva, especialmente pela lata, ela foi inventada na Inglaterra por volta de 1810. O pessoal começou a carregar alimentos, evidentemente bem preparados, mas as latas em conserva. O abridor de latas foi inventado 50 anos depois pelos norte-americanos. Então, esse hiato do tempo, as pessoas tinham que se virar com o que acontecia ali. Neste exato momento, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, onde você quiser, tem alguém desenvolvendo algum tipo de tecnologia que vai chegar para a gente na semana que vem. Então, diminuiu muito o tempo entre o quando ele é desenvolvido e o quando você vai poder consumir. Inteligência artificial está bem nesse sentido. Não é modismo, veio para ficar, é uma ferramenta extremamente necessária, porém, não vai resolver todos os problemas da humanidade, principalmente do consumidor ou do vendedor ou daquele fornecedor. Não vai resolver. Nós nunca vamos conseguir, eu digo nunca, eu estou até cometendo um pecado aqui, mas vai ser muito difícil, não será da nossa geração, as pessoas que vão conseguir resolver o atendimento através da inteligência artificial. O atendimento personalizado. Exclusivamente a inteligência artificial não vai. Não vai. Esse tipo de situação, ela tende a ir se modificando. Por que eu digo isso? Se você for buscar hoje nos arquivos, até na internet você vai achar muito sobre isso, você já vê autônomos que têm expressões faciais diferentes, os autônomos que são desenvolvidos, a Ronda está trabalhando no material com esse, autônomos que são desenvolvidos até para pensar, tem milhões e milhões de ligações, digamos, cerebrais dentro do autônomo e que vai possibilitar que esse autônomo pense. Lembra quando apareceu um robô que jogava xadrez? Foi um grande acontecimento da época. Hoje você tem autônomos nesse sentido, mas como lidar com os clientes diferenciados? Porque você tem aquele cliente passivo, você tem o cliente agressivo, você tem o cliente compreensivo, você tem aquele cliente que quer sempre levar vantagem em tudo, você tem aquele cliente que sabe negociar, aquele cliente que não quer saber de nada, você está ali para me atender, eu estou pagando e fim de papo. Ou seja, nós sempre teremos reações adversas que podem inclusive mudar durante o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor. E esse tipo de preparação, até o momento em que a inteligência artificial consiga absorver aquilo para dar o melhor do atendimento, vai ter muita geração aí pela frente para poder resolver. Você está falando uma coisa, eu estou lembrando, acontecia alguma coisa no outro lado do mundo, na Índia, lá no Paquistão, na China, até chegar essa informação, o terremoto que aconteceu, levava um bom tempo. Hoje você faz ao vivo. Para ser bem sincero, 7 de setembro de 1792, quando houve a proclamação da independência, Portugal demorou quase três meses para saber disso. Em 11 de setembro, quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, eu já fiquei sabendo daquilo no momento que eu estava assistindo, porque o primeiro avião bateu, a gente ligou a televisão e a gente pôde presenciar o segundo. Eu também me surpreendi negativamente com esse ataque. Exatamente. E foi uma coisa muito rápida, muito fácil de você acessar. E esse tipo de inteligência artificial que hoje está sendo desenvolvida é um trabalho que a gente precisa rever. Eu falei em 1792, errei. em 1722, a independência. Mas é uma coisa que a gente precisa rever. Como é que nós vamos trabalhar nesse processo? Como é que o consumidor e o fornecedor vão trabalhar nesse processo? Você assistiu um filme da inteligência artificial, um menino? Sim, sim. Ah, e inteligência artificial, do Steven Spielberg. E você vê que o mesmo sentimento daquela criança é muito parecido com... Alguma coisa muito parecida com o Homem Bicentenário também. Também. Que em um caso, entre tantos, aconteceu aí aquela situação de você ter uma máquina que se destacasse. E o robô também. E o robô com o Will Smith. Quer dizer, se você começar a pensar, esses diretores, filmadores, roteiristas, cineastas, eles... Anos e anos atrás, estou lembrando agora do George Orwell, do... 1984. Grande irmão. E 1984, é o nome do livro dele. Em 1984, ele já imaginou que nós todos seríamos vigiados... Pelo Big Brother. Pelo Big Brother, né? Que era o grande irmão que sabia tudo. E hoje nós estamos um grande Big Brother. Em qualquer empresa, hoje você tem câmeras espalhadas por tudo quanto é lugar. Até para entrar você só... Exatamente. Então, numa hora dessas, você tem que imaginar também que essas figuras de linguagem que estão aparecendo fazem com que a gente comece a ficar mais atento a tudo. Estava errado? Não, não estava. O Big Brother está acontecendo. O que acontece muito hoje? Profissionais que não têm a capacitação necessária, a administração necessária para poder entender o que está acontecendo no seu mundo, continuam fazendo coisas erradas, mesmo sabendo que estão sendo constantemente observados, avaliados e tudo mais. Eles não acreditam que possam... Não, não é uma questão de não acreditar. É uma questão... Acredita, acredito. Todos eles têm celular. Todos eles sabem o quanto a tecnologia está carregada. Mas tem cara teimoso. Mas tem gente que não quer entender que esse tipo de coisa está acontecendo e acha que não vai acontecer com ele. E vai acontecer o quê? Ele vai ser... Sempre vai ficar para trás. Ele vai perder espaço para alguém. Eu estava vendo outro dia as funções, profissões, pessoas que vão ser substituídas. Aliás, isso já vem há muito tempo. A sensorista, de cabeça assim, lembrei. Sim. Não tem mais. Tinha telefonistas, pessoas que trabalhavam. Lembra? Não sei se chegou a pegar essa época. Você tinha que ligar para um telefone, no número, uma mulher atendia, e depois ia buscar uma linha, que depois chamava você de volta. Onde está, para poder fazer a conexão da linha. Mas todas essas profissões que estão sendo eliminadas, na verdade, estão sendo substituídas pela própria tecnologia. E aí vem a necessidade da preparação. Ah, eu era secretário bilingue. Ah, perdi meu emprego, porque agora não posso mais ser, porque acabou a profissão de secretário. Não, você tem que correr atrás e se reinventar. fazer alguma coisa diferente para você garantir a sua empregabilidade, a sua continuidade no mercado. Mas o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que aprender a mexer em outras coisas. Aquela secretária que sabia datilografar perfeitamente, se ela não se atualizou no mercado, ela está datilografando até hoje em algum lugar. Não se sabe mais não no mercado atual. Como é que era o nome? Não é fax. Tinha outra, era uma máquina grande, que... Telex? Telex, o Telex, é verdade. Que tomava uma sala maior do que essa daqui, né? Eu lembro isso todo. E aí era tudo na base dos códigos, e saía aquele monte de papel e tudo. Hoje até para imprimir alguma coisa que você recebe por e-mail, você já pensa duas vezes, né? Será que dá necessariamente para imprimir aquilo lá? Tem, até o Ricardo das Instituições Financeiras. Recomendamos a impressão. Mas tudo isso é a busca que os profissionais hoje devem ter de aproveitar bem a inteligência artificial, a tecnologia, a sua disposição. Porque se as pessoas não fizerem isso, elas vão entrar numa acomodação. E quando entram na acomodação, Dori, deixa a coisa passar. Lembra que nós conversamos num dos nossos encontros? A gente falou sobre isso, né? A pessoa vai perdendo espaço no mercado, né? Mas tudo bem, eu arrumo outro emprego, né? E o pior é que arruma mesmo. É um subemprego? Talvez seja. Mas ele vai continuar arrumando outros empregos até ir decaindo totalmente, decaindo de profissão, decaindo da atividade que desenvolve, decaindo do seu rendimento. Tudo isso ele vai se adaptando a essa realidade. A gente vê muito disso hoje no mercado. Agora, mas explica uma coisa. Você que há muitos anos eu conheço, você sempre... 47 anos. À frente. Você sempre foi à frente. Eu tinha 13 e você tinha 38. É verdade. E você sempre foi um visionário. Você sempre, dentro da sua área, dentro das brincadeiras, dentro dos trabalhos, dentro das execuções que você fazia, você sempre teve uma visão à frente. Explica para mim, de maneira objetiva, para quem está nos assistindo, o que é a inteligência artificial? Porque você vê que ela não é de agora, ela já vem vindo. Sim. Mas como é que se montou isso? Claro, tem a internet. Como é que eu recebo sinal? Então tem cabos, tem satélites, tem mil situações que vão. E aí, como é que o cara trabalha? Porque tem gente que cria alguns programas baseados na inteligência artificial e põe para zerar, para executar, põe para servir. Como é que se trabalha com a inteligência artificial? Bom, tudo isso vem, ele é gerado realmente, mas ele é alimentado por alguém. Alguém tem que alimentar. Você tem a inteligência artificial no computador da sua casa, no seu laptop, no seu celular. Todos nós temos a inteligência artificial trabalhando a nosso favor. Mas, de alguma forma, ela é alimentada. É alimentada por você. É alimentada pelo usuário daquela situação. Mas tudo que está sendo feito hoje, com certeza, é para você minimizar cada vez mais os recursos que você tem. Você amplia recursos virtuais e minimiza os recursos físicos. Então, quanto menos eu tiver, não sei se isso está muito objetivo para essa situação, quanto menos eu depender de um celular, você lembra dos primeiros, tijorola da vida? Lembro, enormes. Exatamente. Hoje eu não preciso daquilo para poder me comunicar, eu me comunico muito mais. Então, a busca hoje da tecnologia é para maximizar recursos e minimizar os equipamentos com que nós estamos trabalhando. Semana passada, em um cliente, eu tive acesso a um PC que era do tamanho dessa xícara que a gente está tomando essa caneca que está aqui. Traduzo o que é PC. É um computador pessoal, que hoje todos nós podemos ter em casa, personal computer. Então, ele é do tamanho dessa xícara. Ah, mas como é que eu faço isso? Ele não tem tela. Não, não tem tela, realmente. Você não tem monitor. Você liga isso num projetor. E o projetor te joga numa parede que você escolhe qual é a dimensão que você quer. Você pode ter uma dimensão de 80 polegadas, 50 polegadas, 30 polegadas, depende da área que você vai trabalhar. Puxa, mas eu não preciso sair o mouse para trabalhar. Sabe aquelas coisas que você vai demorando? Não, o mouse é o seguinte, ele é virtual. Você coloca ele aqui, é um pedaço de plástico interligado por Bluetooth e que você vai trabalhando com os dedos. Eu vi isso na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu, estou ficando velho. E me reportou a década de 80, de 1980, quando eu vi o primeiro projetor data show. Era um canhão, era uma coisa enorme que vinha com três lentes na frente daquele canhão. E a pessoa que me apresentou, o nome dele era Barbosa, me lembro disso perfeitamente como se fosse hoje de manhã. Ele mostrou aquele equipamento, você liga no notebook, aí vinha aquele monte de cabo, aqueles cabos que você tinha que enumerar, um, dois, três, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, aquela coisa toda. Enumerar, para você colocar todos aqueles cabos no canhão. Que coisa linda. Mas então eu não vou mais precisar de transparência para reto projetor? Não, você não usa mais isso. Você passa a usar agora o PowerPoint. E assim sucessivamente. Ou você se adapta a isso, ou então você está fora do mercado. O disquete, lembra? Lembro do próprio disquete. Eu trabalhei com aquilo lá. O meu primeiro livro foi feito num computador de tela verde. Então você tinha aqueles disquetes ainda, aqueles grandes, redondos, parecia uma folha de cartolina, aquela coisa toda. Você tinha que ter o maior cuidado. Depois vieram com os gravadores, você guardava tudo em fita, fita e cassete. Enfim, nós temos que nos acostumar com essa situação e acompanhar essa inteligência artificial. Pode ficar a margem, não. Não. Já existe há muitos anos, Dori. Agora o que a gente precisa fazer é acompanhar. Eu não tenho a competência para desenvolver. Eu sou um usuário, eu não sou um desenvolvedor, mas a gente fica aguardando que os novos desenvolvedores tragam isso para a gente. Tem muita picaretagem no meio dessa situação? Tem. Muita picaretagem também. Basta você abrir o seu Instagram que aparece um monte de anúncios lá, de produtos, de aplicativos, disso e daquilo. E evidentemente você vai ler os comentários. Ah, aquilo lá tem que pagar, tem que isso. Enfim, nós precisamos nos adaptar a tudo isso. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficando para trás. O vendedor de uma loja de roupas, ele precisa se adaptar à inteligência artificial? Sem dúvida. Porque amanhã ou depois, pode ser que todo o processo dentro daquela loja seja virtualizado. Ele transforme tudo aquilo num QR Code, num leitor de barra, alguma coisa nesse sentido. E ele precisa ter o conhecimento disso. Porque é isso que vai identificar quando ele está acompanhando essa tecnologia ou não. Ah, mas e o comprador? A pessoa que entra, aquela senhora que não tem tantas habilidades assim, ou aquele senhor que não tem tantas habilidades assim com a informática. Ele vai querer ver o preço na etiqueta. Ele vai querer ver o menu do restaurante. Ele não vai querer sentar o cardápio digital. Ele vai dar o cardápio. Ele vai dar o cardápio. Está aí na sua mesa, senhor. Esse quadradinho pretinho. Como é que eu faço isso aqui? Então, ele vai precisar ter também os recursos. Eu vou chamar aqui uma palavra feia. Os recursos do passado. Para que ele possa também acompanhar. Não será nessa geração, mas nós temos que acompanhar essa mudança. O que nasce agora já está totalmente adaptado a uma vida nova. Nós que pegamos essa grande transformação, nós estamos desde aquela época até agora com muitas mudanças. O que você brincava aos seis anos de idade? Pô, eu era carinho de boleman, bolinha de gude. O doutor Plínio e a dona Silvia davam para você brincar. Bolinha de gude, bola de capão na rua. Pois é, aos três, quatro anos de idade, uma criança, se não tiver um celular, ela berra desesperada. Ela precisa ter aquele negocinho brilhando, tocando, falando, alguma coisa nesse sentido. Eu dei um livro com um sobrinho que nasceu há uns dois anos, um ano, por exemplo. E deu o livro. E aí... Ele foi mexendo. Foi assim, foi assim. Foi mexendo no livro. Eu falei, precisa ler. Não. É figurinha que tinha. Perde o interesse. É, encostou. As crianças que nascem hoje, em 2023, elas nascem do mesmo jeito que as crianças que nasciam em 1950. Não vieram as pessoas falar, as crianças hoje estão mais inteligentes. Não. Elas vêm ao mundo da mesma forma que nós viemos. As crianças vazias, na parte da inteligência, de uma certa forma vazias, precisam completar o seu cérebro com informações. As informações estão vindo hoje de uma forma muito mais rápida do que vinham na nossa época. Essa é a grande diferença. Uma criança aos 5, 6 anos de idade, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, essa criança recebia informações só a partir do primeiro ano da escola. E olhe lá. Hoje não. Hoje, um ano de idade, dois, as crianças já estão trabalhando com a internet, com a inteligência artificial, de uma forma muito mais rápida. Veja uma situação interessadora. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente se prende muito nisso. Hoje, não basta ter o poder aquisitivo. Você tem que ter o conhecimento. Um homem que tem, um homem ou uma mulher, que tem o dinheiro para comprar uma TV de última geração, super qualidade, aquela TV que vai mexer com a vaidade dos vizinhos, né? Porque status é isso, né? Status é você comprar o que você não pode com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é. Isso aqui é status. Fala de novo. O status é você comprar o que você não pode com o dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta aquilo que você não é. Isso é status, entendeu, Leozinho? o cara compra aquela TV maravilhosa, aquela coisa toda última geração, põe na sala não sabe ligar aí chama o neto dele de 5, 6, 7, 8 anos de idade daqui vou então não basta ter o poder aquisitivo já teve uma época na nossa vida, em plena revolução industrial, que quem detinha o poder era quem tinha dinheiro hoje quem detém o poder é quem tem informação você pode ter muito dinheiro e ter aquela bela televisão na sala da sua casa se você não souber mexer com ela quem que está mexendo? uma criança, um adolescente alguém que está muito mais antenado ah, ele é mais inteligente? nasceu mais inteligente? não, ele simplesmente recebeu mais informações do que, mais cedo aliás, do que nós recebíamos uma criança hoje de 10, 12 anos de idade, sabe muito mais do que Galileu Galilei na época dele e olha que Galileu Galilei é o pai da ciência eu não estou falando frases feitas são frases que são estudos que a gente desenvolveu para chegar para o empresário hoje e falar assim gente, mobiliza vocês têm que trabalhar em cima dessa informação vocês têm que fazer com que o seu funcionário ele seja apto a trabalhar com todas essas mudanças que a vida está oferecendo para a gente e aí eu volto no início das nossas conversas semana que vem tem uma modificação enorme vai ter uma nova tecnologia está pintando no seu celular ou na porta da sua casa uma nova tecnologia e aí você está preparado para ela? você está aberto a recebê-la? Leozinho nós vamos dar uma parada neste bloco e vamos chamar esse moço para a semana que vem ele vai vir aqui para falar continuaremos com inteligência artificial e aí nós vamos falar do seguinte quantos aparelhos que estariam em volta disso aqui que agora estão aqui dentro sim ok qual é o tema que nós falamos? eu sei que foi inteligência artificial resumindo as pessoas têm que se preparar não pode ficar assim distante recusando não querendo participar isso não vai acontecer comigo isso não vai chegar para mim claro que vai você vai estar atropelado por ela você tem que estar preparado para aceitar e se possível aceitar se você não entender perguntar para quem pode lhe auxiliar se adapte se adapte rapidinho aqui né mas você sabe que o segredo da sobrevivência é exatamente você se adaptar é o sobrevivência Charles Darwin eu não sei que o Darwin é o não, não é o do Darwin nosso amigo Darwin valente no diário de imagina não, não é eu estou falando do Charles Darwin é inteligentíssimo também na verdade eu estou amolando o Darwin gente Paulinho desculpe Paulo Rogério vai voltar melhor do que Paulo Roberto é sobre isso eu não me engano até o próximo podcast um abraço a todos eu não me engano Legenda Adriana Zanotto